Olha para o céu azul e grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica qual a minha procedência Da provincia de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu Rio Grande, encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, luz parlerais Da uva vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade não quer demais Meu nome é Letícia, sou pré-candidata da cidade de Erebango E gostaria muito de parabenizar o deputado Paparico por esse dia E quero aqui deixar um recado para que todas as mulheres participem desse momento da política